Gabriel Guimarães está de volta com outra novidade pra gente agora. Ele traz novidades sobre os trios de forró. Conta pra gente, Gabriel! Olá, Yasmin! Eu estou de volta e dessa vez pra falar sobre uma ótima notícia para a nossa cultura, o reconhecimento dos trios de forró como patrimônio cultural e imaterial do nosso Estado. A lei foi criada pela deputada paraibana Silvia Benjamin, com a justificativa de que os trios de forró são uma manifestação cultural enraizada na identidade do povo paraibano e tem como objetivo preservar artistas históricos do nosso forró, valorizar os trios atuais, além de fomentar o turismo cultural da nossa região. E assim eu encerro minha participação no programa de hoje, Yasmin.